D-D-D-DJ, Piau, Pã, 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 Príncipe dos DJs. Você pode acreditar, eu não vou mais te enganar, estou arrependido, vou te magoar, ter mais uma chance, eu não quero te perder, o que será de mim, sem lhe ter você? Não, você não tem valor Pra mim tudo acabou Você foi ilusão na minha vida Eu sofri as vezes e mais Você tirou a minha paz Agora tudo acabou E sou despedida Banda, cavaleiro DJ Pial, se for não, só as regras Escuta meu amor, eu sei que errei Ninguém é perfeito, aceita o meu perdão Não vamos lembrar de tudo o que aconteceu O que só passou, o que importa é você Você pode acreditar, eu não vou mais te enganar Estou arrependido por te magoar Não tem mais uma chance, eu não quero te perder O que será de mim sem ter você Não, você não tem valor Pra mim tudo acabou Você foi ilusão na minha vida Eu sofri as vezes e mais Você tirou a minha paz Agora tudo acabou Agora tudo acabou Estou despedida Não, você não tem valor Pra mim tudo acabou Você foi ilusão na minha vida Eu sofri as vezes e mais Você tirou a minha paz Agora tudo acabou Agora tudo acabou Estou despedida Não, você não tem valor Pra mim tudo acabou Você foi ilusão na minha vida